Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre microbiota intestinal e clorofila. Fique ligadinho e não saia daí que você vai aprender uma coisa muito importante. O que é a microbiota intestinal? São as bactérias amigas que a gente tem no nosso intestino delgado e também no intestino grosso. Nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo, cerca de 10 vezes mais. A bactéria é um ser minúsculo, então cabe muita coisa em um pequeno espaço. E outra coisa interessante é que a microbiota intestinal foi considerada um órgão virtual no nosso corpo. Mas o que é que tem a ver a clorofila com a microbiota intestinal? Olha só, a clorofila não é digerida pelo nosso intestino, ela não é digerida no nosso estômago e nem no intestino delgado. Mas quando ela chega no intestino grosso, a microbiota que está no intestino grosso, que predomina ali os bifidum, bifidum bactéria, eles atacam a clorofila, digerem essa clorofila e produzem substâncias muito importantes para o nosso intestino. As células do nosso intestino são os colonócitos. E as substâncias que são produzidas pelas bactérias que estão no intestino grosso, da família dos bifidum, é o acetato, o propionato e o butirato. São ácidos muito importantes, são ácidos de cadeia curta, tá? Ácidos graxos de cadeia curta, que são importantíssimos para o nosso intestino. Ou seja, para as bactérias e também para as células do nosso intestino. Esses ácidos, eles são produzidos por essas bactérias. Olha só, então você precisa alimentar essas bactérias para você produzir esses ácidos que são muito importantes para o nosso intestino e não somente para o nosso intestino, mas para o nosso corpo. Existem outras propriedades interessantes que o nosso corpo utiliza desses ácidos que eu acabei de falar para você. Então é muito interessante a gente alimentar as bactérias do nosso intestino grosso. Enquanto no intestino grosso predomina a família dos bífidus, no intestino delgado é a família dos lactobacilos. Muitos deles você conhece. Fibras não digeríveis são alimentos dessas bactérias que eu acabei de falar para você. E como dizia o provérbio chinês antiquíssimo, que toda doença começa e termina no intestino. Inclusive os chineses já dizem aí que o intestino é o nosso segundo cérebro. E a ciência provou isso recentemente. Coisa de mais de 7 mil anos de história, a medicina tradicional chinesa, eles já diziam isso, tá? E a gente está aprendendo isso com a ciência observacional nos dias atuais. Cuidar da sua microbiota intestinal é uma das melhores coisas que você faz para você ter saúde. Muitas das doenças psicológicas que a gente tem, muitas das doenças crônicas que a gente tem nos dias atuais são oriundas do intestino e as bactérias estão envolvidas nesse processo. Para você saber, em pôr menores, como cuidar da sua microbiota intestinal, como cuidar do seu intestino e, na verdade, como cuidar de todo o seu corpo, seria muito interessante você se aprofundar nesses assuntos, fazendo aí um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Já quero te dizer que esse curso, além de você aprender a cuidar da sua própria saúde, você pode fazer disso também uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Então, você não vai aprender somente para cuidar de você e daqueles que estão junto de você. Você pode fazer disso também uma profissão, ser um profissional da área da saúde natural, das terapias naturais. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, ele tem uma duração de dois anos e você vai aprender nesse curso várias técnicas terapêuticas complementares, onde você vai poder usar em você e, quem sabe, aí nos seus clientes pacientes, fazendo uma profissão, sendo um profissional naturopata, atendendo os seus clientes pacientes. As aulas desse curso são online, você não precisa sair da sua casa, você só precisa de um tablet, ou de um computador, ou de um smartphone para você acessar as aulas. E o interessante é que as aulas são ao vivo, você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas na sala, na classe virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai aprender muitas modalidades terapêuticas dentro do curso de naturopatia. Eu falei aqui sobre microbiota intestinal e sobre alguns procedimentos que podem ser usados, alguns alimentos também que podem ser usados para melhorar a microbiota intestinal. Mas você vai aprender muito mais, você vai aprender sobre alimentação, você vai aprender sobre dietas, você vai aprender como usar as plantas medicinais para promover saúde, você também vai aprender a usar as pâncreas, que são as plantas alimentares não convencionais, que são riquíssimas em nutrientes, para promover saúde. Você vai aprender a usar também os óleos essenciais, você vai aprender a usar as tinturas feitas de plantas, aprender a fazer as suas próprias tinturas, procedimentos usando a argila como forma terapêutica e muitas outras, ozonioterapia, microscopia de campo escuro, que são disciplinas excepcionais dentro do curso de naturopatia. Então se eu fosse você, não perdia essa oportunidade, você sempre teve vontade de trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua chance. Você pode se inscrever pelo WhatsApp ou pelo telefone, que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp na verdade, e falando com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e obtendo mais informações concernentes ao curso de naturopatia. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. No final desse curso, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, usando métodos naturais para promover saúde e resolver muitos problemas de doença. Uma das coisas mais importantes no nosso dia a dia é a prevenção. Você sabe que o Brasil está em um estado caótico no que diz respeito à saúde. Todos os lugares onde você vai estar cheio de pessoas procurando profissionais da saúde, e principalmente na rede pública, não está tendo profissionais para atender à demanda. Você sabe por quê? Devido aos problemas que a gente tem passado nos últimos tempos. Então não perca tempo, faça sua inscrição, comece o quanto antes o seu curso e se torne o senhor da sua própria saúde.